capítulo 42, você que está com sua bíblia, vamos meditar em Isaías capítulo 42 louvado seja o nome do Senhor que o Senhor Deus opere de maneira poderosa do jeito que Ele quiser nessa noite o que eu peço a Ele, ao Deus Todo-Poderoso, que saca-me da sua aljava aleluia, glória a Deus, existem flechas de Deus aqui nessa noite quem são as flechas de Deus aqui nessa noite? olha para quem está do seu lado e diga assim, você é uma flecha de Deus louvado seja o nome do Senhor Isaías capítulo 49, quem achou diga cheio o versículo de número 2, vamos meditar Isaías 49 não, Isaías 49 e versículo 2 vamos corrigir aqui Isaías 49, versículo 2 aleluia assim, e fez a minha boca como uma espada aguda e com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava quem pode dizer glória a Deus glória a Deus repito e fez a minha boca com uma espada aguda e com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava amém meus amados e queridos irmãos as obreiras, os obreiros podem se assentar para preço o profeta Isaías ele teve um chamado de Deus impressionante quando observamos o capítulo 6 observamos no ano que morreu o rei Luzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto sobre um trono e assim vai Isaías no seu chamado ele passou por altos e baixos passou por momentos de vento de furacão de tempestades no chamado de um obreiro no chamado de um cristão chamado de um servo de Deus de uma serva de Deus passamos por momentos difíceis momentos de crises existenciais momentos que parece que tudo vai ser capaz de sucumbir passamos por momentos de dificuldades e há momentos na nossa vida ministerial no nosso andar com Deus na nossa caminhada com Deus momentos que você está permeando essa terra dos eventos com Deus que a luta é grande e chega o ponto que parece que você desconfia da tua chamada que você acha que Deus não te escolheu que você não é merecedor da obra que você não é merecedor de ser usado por Deus que você não é merecedor de ser chamado por Deus mas Isaías agora no capítulo 42 no versículo 49 no capítulo 49 no versículo 2 Isaías agora ele toma uma decisão ele produzir uma palavra uma palavra de ânimo uma palavra verdadeira e ele mostra a sua identidade e ele dá um exemplo que eu e você devemos seguir nessa noite e a partir de hoje você precisa aleluia mostrar a sua digital no mundo espiritual você precisa tomar uma atitude no mundo espiritual há uma digital espiritual que Deus te deu e você precisa apresentá-la no mundo espiritual para que os querubins, serafins, arcanjos para que os anjos caídos demônios e outros seres possam saber que você tem uma chamada e que você foi escolhido por Deus Isaías agora se apresenta e diz eu sei quem eu sou aleluia Isaías diz eles dizem assim eu sei quem eu sou Isaías sabe que tem um chamado que precisa atingir o alvo Isaías agora olha e diz eu preciso atingir um objetivo atingir o ideal atingir um alvo Isaías sabe que foi escolhido e que tem uma identidade e Deus manda lhe dizer nessa noite que você foi escolhida que você foi escolhido e que você tem uma identidade que você tem uma digital que você tem um CPF espiritual um LG espiritual aleluia que você tem um pedigree aleluia é glória a Deus aleluia vou aqui é tipo usar uma linguagem tipológica aqui nessa noite uma tipologia uma alegoria é glória você não é filha de qualquer um você não é filho de qualquer um eita glória a Deus aleluia há uma identidade de Deus um DNA de Deus na sua vida ergue a tua cabeça nesta noite em nome de Jesus ergue a tua cabeça nesta noite chega de se rastejar em nome de Jesus vai receber o teu amor Isaías está dizendo aqui nunca se esqueça nunca se esqueça nunca se esqueça quem você era e hoje quem você é nunca se esqueça quem você era e hoje quem você é olha pra quem está do seu lado e diga nunca se esqueça quem você é e hoje quem você é nunca se esqueça quem você era e hoje quem você é nunca se esqueça de onde Deus de onde Deus te tirou de onde Deus te pegou de onde Deus te encontrou de onde Deus te resgatou e agora quem você é o diabo está dizendo que você não serve mais o diabo está querendo arruinar o teu chamado o diabo está querendo arruinar o teu casamento o diabo está querendo arruinar a tua vida o diabo está querendo arruinar a tua vida financeira os teus sonhos os teus ideais o teu objetivo o diabo está querendo arruinar a sua vida profissional os teus sonhos os teus ideais o teu chamado espiritual mas hoje eu venho aqui pra lhe dizer não se esqueça de onde Deus te tirou e hoje quem você é a nova identidade que Deus te deu o novo nome que Deus colocou na sua vida o novo começo o zero que Deus te deu esse zero não é um zero à esquerda o zero que Deus te deu foi esse você vai começar do zero mas agora comigo aleluia os humildes começo mas agora comigo amante o larabastério força deixa eu ver se alguém está entendendo deixa eu ver se alguém te recebeu a senha amante 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 eu não era nada mas o arqueiro me transformou numa fleca em suas mãos eu fui criado pra ir aonde o arqueiro não pode ir eu fui criado pra ir aonde o arqueiro não pode ir eu fui criado pra chegar aonde o arqueiro não pode chegar eu fui criado pra atingir o que o arqueiro não pode atingir eu fui criado pra fazer o que o arqueiro quer que eu faça eu sou uma flecha agora eu sou uma flecha deixa eu ver deixa deixa eu ver se o arqueiro pegou a quem é deixa eu ver se o arqueiro aljava do arqueiro é tudo eu estou lá deixa eu ver se o arqueiro entendeu eu fui criado pra ter velocidade Isaías está dizendo eu sou uma flecha eu fui criado pra ter velocidade Isaías está dizendo eu fui criado pra acertar o alvo eu sou uma flecha eu fui criado pra acertar o alvo glória, glória eu sou uma flecha eu fui criado pra fazer a vontade no arqueiro eu sou uma flecha eu fui criado pra chegar aonde o arqueiro não pode chegar pra fazer o que o arqueiro quer que eu faça pra acertar o alvo que o arqueiro quer que eu acerte eu fui criado aleluia eu sou uma flecha eu tenho o poder de penetrar a barreira eu sou uma flecha eu tenho o poder para penetrar a barreira eu tenho o poder tem o poder de alcançar lugares difíceis o arqueiro me fez para penetrar para alcançar lugares difíceis deixa eu ver se tem lugar difícil para alcançar que você veja que o arqueiro quer eita é que você que o arqueiro quer ele conta com você o arqueiro conta com você o arqueiro conta com você é com você que o arqueiro conta o arqueiro está contando com você olha pra quem está do teu lado diga o arqueiro conta com você eu sei uma flecha eu sei uma flecha oh glória oh glória você não se manda você não se manda, quem manda em você é barqueiro você não se manda quem manda em você é barqueiro eita deixa eu ver se tem flechas aqui nessa noite deixa eu ver se tem flechas aqui nessa noite oh glória e essa flecha tem dono essa flecha tem dono e vai muito longe tu vai chegar muito longe bata no ombro de duas pessoas e diga você vai chegar muito longe você vai chegar muito longe oh glória oh glória deixa eu ver quem está entendendo a mensagem aí deixa eu ver quem está entendendo a mensagem oh glória eita glória primeira lição aonde se encontra uma arma dessa? primeira lição aonde se encontra uma arma dessa? pastor vai mundo frecha não se encontra feita olha para quem está do seu lado e diga frecha não se encontra feita frecha tem que ser preparada confeccionada eita eita aleluia frecha não nasce pronta eita glória quem está entendendo a mensagem? já começou a trabalhar do arqueiro aí aleluia aleluia aonde o arqueiro vai encontrar matéria prima para fazer uma flecha ele vai procurar o que? gravetos ele vai procurar o que? gravetos aonde estão os gravetos? no chão aleluia 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 aonde ninguém quer aleluia aonde todo mundo pisa aleluia aonde todo mundo quebra eita glória aleluia eita glória eita glória caiu na árvore secou e caiu parede da fruta caiu parede da folha caiu estubicando lá embaixo enquanto o graveto era galho dava folha enquanto o graveto dava fruta servia parede da fruta parede da folha secou quebrou caiu rada abaixo não presta mais não serve mais mas o arqueiro vai atrás deixe eu ver se tem foneiro está no sangue está na cocaína está no vício está na prostituição está no casamento falido está na falência está bebendo todo mundo mas o arqueiro vai te pegar está na loma está no chão mas o arqueiro está desviado está desviado mas o arqueiro vai te pegar dá-te interpensão está doente para onde dá fruto para muita igreja para muito pastor não serve mais mas o arqueiro serve para quem é pastor para quem é pastor arqueiro para quem é piso arqueiro para quem é piso arqueiro serve não pisa nela não não pisa nele pegar pegar pegou do chão pegou e a chuva que o Deus está fazendo pegou 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 do chão pegou pegou Está no chão Seco Fruto de uma árvore falida É galho já esquecido Não tem folha Não tem fruto É fruto de uma árvore De um galho esquecido Pega do chão Ô glória Pega do chão Pega do chão Deixa eu ver Deixa eu ver o que Deus está fazendo aí Deixa eu ver o que Deus está fazendo aí Pega do chão Pega Pega do chão Pega Pega ela do chão Pega Não deixa ninguém cruzar mais mão Ô glória Ô glória Deixa eu ver o que Deus está fazendo aí Deixa eu ver Alamante Não é alamante Queimante Não é baixe É bascúmia Já deu muito glória a Deus Hoje não dá mais Já profetizei muito Mas hoje não profetiza mais Já dizimei muito Já ofertei muito Já ajudei muito Mas hoje não ajuda mais Tá seca Tá seco Aleluia Já participei do coral Já participei do conjunto Tá zinando Já participei da mocidade Hoje não participa mais Cantava no meu ver Hoje não canta mais Talvez caiu o pecado Talvez errou Talvez falhou Ninguém te quer mais Tá seco Tá seca Mas hoje o arqueiro Manda te buscar O arqueiro Manda te pegar no chão O arqueiro Tá mandando Apanhar no chão Ô glória Não tem feira Mas eu quero Não tem fruto Mas é meu Agora é minha E agora é minha E agora é minha E agora é minha E agora é minha Vou a minha Eu quero Vou a minha Função natural do graveto I. A função natural do graveto E ela está numa árvore produzir carne a função natural do graveto era dar folhas era estar numa árvore dando frutos secou caiu no chão acabou pisa só serve para pôr fogo e secou sumido já era mas o arqueiro chegou o arqueiro chegou o arqueiro chegou o arqueiro chegou o casamento dela acabou a vida financeira dele acabou a loja acabou parece que o emprego acabou a saúde acabou o arqueiro chegou o filho dela está nas drogas o arqueiro chegou o marido dela está na pera o arqueiro chegou o glória o chamadeiro o chamadeiro o arqueiro chegou pega a função natural do graveto ela está numa árvore produzir galho a função natural do graveto era dar folhas era dar frutos secou caiu no chão acabou jamais o graveto pensaria que a sua função era um dia jamais o graveto o graveto pensaria que a sua função um dia irmão Fábio era estar no meio de uma batalha vencer uma batalha da vitória de uma batalha aí irmão Zé Milton ô glória aí bispo mãe missionário pastor pastor Renato ô glória ô glória deixa eu ver você nunca pensou que a tua função mas Deus vai te colocar nunca eita Deus eita se prepara que tu vai voar a partir de hoje tu vai ter o pé onde você nunca pensou que você vai pisar que vai chegar onde você nunca imaginou vai recebendo aí agora crente pai a minha fé a fé primeiro você põe o pé depois Deus põe o chão vai recebendo aí agora a vitória que eu poderia resolver problemas qual é a minha função a minha função é estar em uma árvore dar galhos dar folhas produzir frutos e é uma árvore frutífera depois secar morrer cair pronto servir para fogueira e ser consumido mas se eu estar no meio de uma batalha para produzir vitória para uma nação eu um dia estar no meio de uma batalha para produzir bênção para resolver problema de uma nação é você mesmo sabe por que você está perdendo essa guerra sabe por que você está perdendo essa luta dentro da tua casa sabe por que você está perdendo teu casamento perdendo essa luta na vida financeira porque você está se comportando como gravido mas hoje Deus está mandando você se comportar como frecha aleluia Deus te chamou como frecha é frecha é glória você é frecha eita Deus te chamou para batalha para vencer guerra Deus te chamou para ser frecha na mão do arqueiro é glória 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 deixa eu ver Deus te chamou para ser frecha na chapa do arqueiro é glória bata doendo de alguém diga Deus te chamou você é para ser frecha chapa cantamada deixa eu ver se deixa eu ver se tem flecha de Deus a ele deixa eu ver se tem primeira coisa Deus o arqueiro vai tirar do chão o arqueiro vai tirar do chão vai tirar você daquilo que te inutiliza aquilo que te inutiliza de crescer de prosperar de vencer aquilo que te amarra vai tirar você do chão da poeira aquilo que te resume no pó na poeira na lama porque o seu limite não é no rasteiro o seu limite é o céu o seu limite não é essa depressão não é essa feitiçaria que fizeram contra você essa macombaria esse arreio esse despacho não o seu limite é libertação quem está comigo o seu limite não é essa ameaça do adversário o seu limite é estar nas mãos do arqueiro eu na aljava do arqueiro então a primeira coisa ele vai tirar você daquilo que inutiliza que impede você ser utilizado para a glória de Deus a partir de hoje você vai ser utilizada utilizado a partir de hoje seu casamento a sua vida financeira vai ser desamarrado vai ser utilizado utilizado quem crê quem está comigo aí glória a Deus aleluia segundo pegou pegou está aqui o que vai acontecer agora ele vai começar agora ele vai tirar o cascão vai tirar o que o cascão vai começar agora vai preparar quem olha vai dizer agora é flecha vai pegar o facão e vai tirar o que o que é o mandronco falha defeito vai pegar o facão e vai ó todo defeito eita e vai passando e isso dói isso complica tem obreiro tem obreiro aqui eita sofrer e chora vai está querendo desviar fica na aljava eita Deus aí depois que passou o facão pastor Raimundo senhores pastores presbitor evangelistas quem olha de longe diz é flecha quem olha e vê pulando é flecha quem olha e vê sapateando e dando glória a Deus falando línguas estranhas até profetizando grita é flecha é não como não bispo é a terceira etapa quem vê de longe diz é uma flecha está pulando está falando língua espera aí se passar a mão vai entrar frepa farpa quer dizer farpa no dedo do arqueiro quando o arqueiro puxar da aljava vai furar a mão do arqueiro está falando em língua mas na hora da batalha vai estragar a mão do arqueiro eita na hora da precisão vai atrapalhar o arqueiro e arqueiro com a mão machucada não vai ter força é cantando na minha tubião chamando no meu forque a Leandro está com farpa vai colocar na aljava na hora da batalha tem que puxar rápido tem que puxar vai enganchar nas outras nas outras flechas vai amarrar nas outras flechas bispo vai arranhar as outras vai atrapalhar vai grudar nas outras vai diz o que me diz fofoca fuxim eu prego se desentendendo mesmo se desentendendo porque tem farpa e vai arranhar machucar o pastor bispo bispo eita está pulando mas tem farpa tem que fazer o que? passar a lixa mas não passou o facão? mas tem coisa que o facão não resolve a lixa é o que? a lixa tem que corrigir tem que chamar atenção é mais de perto ó ó ó ó e pode eita glória eita glória deixa eu ver o que Deus está fazendo aí quem me é frecha tem que deixar olha o teu irmão que está do teu lado diga se é frecha tem que deixar ó glória tem que passar a lixa a lixadeira de Jeová está sendo eita a lixadeira está sendo passada aí ó tem que arrancar essa natureza de graveto tem que arrancar essa natureza de graveto graveto na hora da batalha quebra graveto na hora da batalha dá trabalho graveto está cheio de farpa graveto eita graveto vai se romper na hora do vamos ver graveto faz um batalhão perder na hora da batalha agora mas vamos luchar vamos luchar vai luchar vai luchar vai luchar vai recebendo aí agora mas bispo eu estou profetizando estou falando línguas estranhas estou orando tem coisa que você nem vê mas Deus vê e ele passa lixa precisa passar lixa deixa Deus trabalhar essa luta aí é ele é ele é ele é ele Deus está me usando como lixa na tua vida essa palavra está sendo lixa na tua vida se a vista te corrige está sendo lixa se os pastores missionários te corrigiram está sendo lixa se a dirigente do ciclo de oração das irmãs é lixa se a regente pega no pé é lixa ô glória que está comigo se Deus não trabalhar em você tu passa a vida inteira e nunca vai para uma batalha hum se a lixa não passar em você tu vai passar a vida inteira e nunca vai passar nunca vai para uma batalha nunca vai ter vitória se a lixa da correção se a lixa da palavra se a lixa do treinamento se a lixa do ensinamento do discipulado não passar em você tu vai viver a vida inteira e nunca vai sentir um gosto de uma batalha de uma vitória de uma experiência com Deus deixa papai trabalhar aí deixa Deus trabalhar aí quem está comigo e depois bispo estava assim não estava agora está ficando assim eita glória olha como ele está ficando bonito quem está comigo aí ô glória e depois precisa acertar a cabeça tem que acertar a cabeça da flecha tem muita gente descabeçada se não tiver cabeça não acerta o alvo se não tiver cabeça não conquista e o que conquista perde olha para tua mão aí crente quantas coisas boas já passaram na tua mão e tu já jogou fora olha para a palma da tua mão tu já jogou muita coisa fora tu já jogou casa fora terreno fora casamento fora relacionamento bom fora tudo por falta de cabeça hoje tu está dizendo ah se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje é ou não é mas hoje o arqueiro está acertando tua cabeça a cabeça não tem equilíbrio se não tem equilíbrio já é eita glória obreiro sem equilíbrio sem cabeça põe o ministério a perder põe a gente a perder alma põe uma igreja para perder alma quem está comigo flecha que não tem cabeça não acerta o alvo marido que não tem cabeça perde casamento perde filho perde mulher mulher que não tem cabeça perde marido perde filho perde casa perde emprego casal que não tem cabeça perde carro perde terreno perde tudo quem está comigo eita glória e tem cabeça de flecha que a cabeça tem que ser de ferro eita glória tem outra cabeça que tem que ser de fogo põe combustível põe no fogo eita já dá outra pregação tem cabeça que tem que ser de pedra eita que mal tem outro tipo de cabeça que tem que ser de osso outro tipo de cabeça que tem que ser de madeira eita glória glória mas pode ser cabeça de ferro cabeça de fogo cabeça de pedra todas elas tem que passar pelo esmeril glória 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 hoje tu vai ser flecha na aljada de jeová esse ano ainda é o seu ano chega de perder quem está comendo chega de perder chega de perder toca no ombro de duas pessoas e diga para elas chega de perder eita glória eita glória oh glória quem está ali dentro glória e a cabeça tem que ser bem trapagada quando chegar no alvo tem que perfurar perfurar quer dizer o que? é meu é meu perfurou quando a flecha perfura o alvo grudou quando ela gruda perfurou está dizendo território conquistado não se entrega território conquistado não se entrega território conquistado não se entrega não aprendeu não crente não abra mão daquilo que Deus te deu não abra mão do teu casamento não abra mão do teu trabalho se Deus te colocou nesse emprego só sai quando Deus te deixa a porta porque Deus está pedindo a maior não abra mão desse terreno não abra mão dessa casa eita rapastor manda na massa só vende esse terreno para pegar o maior o melhor abra mão assim eu quero que você veja seu filho sua filha eu quero que você veja seu marido sua esposa sua faculdade seus sonhos agora fecha a mão repita comigo território conquistado não se entrega não abra mão daquilo que você orou perdeu noites de sono chorando orando jejuando e Deus te deu território conquistado não se entrega vai recebendo aqui agora vai recebendo ali agora Deus está te dando poder de flecha na mão do aquele Deus está te dando poder de flecha na mão do aquele deixa eu ver meu cloro e a glória vai recebendo ali agora Deus poder de flecha oh oh as penas na outra ponta da flecha para que que serve da flecha penas na ponta da flecha da estabilidade chegou a sua idade de ter estabilidade estabilidade se tirar isso aqui ela ela vai assim doidona chega de ter uma vida assim não acerta nunca você já reparou você tem tudo para estourar tudo para arrebentar você tem umas ideias boas você é uma pessoa boa você é uma pessoa trabalhadora você é uma pessoa esforçada você é uma pessoa guerreira mas nada dá certo para você você tem uns planos umas ideias que ninguém tem umas coisas para arrebentar quando você pensa em fazer alguém vai na frente faz quando você consegue fazer dá tudo errado e as pessoas que combinam com você te traem está assim sua vida funcionário te põe no pau você é obrigada não sei por que Deus está mandando falar isso você é obrigado eu já sei por que eu tenho endereço certo essa palavra você é obrigado cumprir com todo mundo mas ninguém cumpre com você você é obrigado a manter a palavra com todo mundo mas ninguém mantém com você pelo amor de Deus tem hora que dá uma fechada não se entendendo porque é só você que tem que tratar com todo mundo agora ninguém mantém e sustenta a palavra que foi dada contigo você pode você chega ao ponto de ir no cartório reconhecer firma e mesmo assim a pessoa volta atrás quem está comigo? alô? tem alguém aí? a sua vida está assim é asa quebrada pita voada asa quebrada cortaram a tua asa cortaram a tua asa tem gente que só sabe cortar a tua asa mas hoje Deus não vai deixar ninguém tocar e tem mais Deus vai dar direção para você voar Deus vai te dar direção para você voar a função a função da flecha é penetrar o alvo o objetivo necessário que a flecha apresenta é um voo reto e inapalável as penas estabilizam atravessar o vento você vai atravessar o vento da luta você vai atravessar o vento do furacão pode vir vento ao contrário mas você vai certinho retinho o objetivo necessário que o que a flecha apresenta é um voo reto e inapalável tem que acertar o alvo então as penas as tuas asas vai te levar e conduzir no lugar certo Deus quer isso para você o casamento vai dar certo a tua vida sentimental a partir de hoje vai dar certo eu libero essa palavra agora a unção está sobre mim eu estou aqui no altar vai receber daí agora vai receber daí agora em nome de Jesus eu faço uso do altar eu libero essa palavra no altar e ele faz agora ele tem a aljava a aljava é mais ou menos como se fosse vou pegar isso aqui aonde se colocam as preches o arqueiro coloca todas elas aqui dentro são iguais todas elas aqui dentro são iguais todas elas são iguais a nossa aljava hoje na inspiração na incumbência do Espírito Santo é o tempo aqui dentro não tem ninguém melhor que ninguém todo mundo é igual ah eu tenho teologia eu canto eu não sei o que lá eu isso e aquilo irmão aqui está todo mundo esperando o arqueiro glória oh glória oh glória ah eu tenho tantos anos de casa está todo mundo esperando o arqueiro para ele escolher uma oh glória oh glória ah que eu sou amigo do bispo é mesmo é meu amigo mas quem vai usar o arqueiro quem vai consagrar mandar consagrar é o arqueiro aqui não vai ter panelinha não quem manda é o arqueiro oh glória quem está comigo na aljava de Deus todos são flechas quem escolhe é ele glória a aljava é a igreja não saia da aljava ah eu vou sair da igreja não saia da aljava não porque eu quero oportunidade quem dá oportunidade é o arqueiro eita é ele eita glória um dia tu era graveto não se esqueça que um dia agora quem usa é ele eita não mas eu já sei pregar quem usa é ele ah eu sei cantar quem usa mas eu porque eu não fui escolhido para ser regente quem usa e tira da aljava é ele aleluia porque eu não sou aquele jeito da sermã quem usa é ele ele guarda um e tira um depois tira e guarda de luta e corre e vai porque eu não posso cantar no louvor quem usa por enquanto é ele aleluia um dia tu era graveto ele investiu em você calma ô glória eu já vi muita flecha atirada eu já vi muita flecha atirada com a mão e flecha atirada sem ar flecha atirada sem ar com a mão não vai longe olha o que o irmão diga flecha atirada com a mão não vai longe Deus usa o arco o arco é o bispo é a bispa aleluia tem que ter arco irmão ô glória deixa o arqueiro usar o arco na tua vida deixa o arqueiro usar o bispo a bispa na sua vida eita glória tu vai longe o arco fica na mão do arqueiro mas Deus quer te usar mais longe Deus quer que você vá mais longe que o bispo Deus quer que você vá mais longe que a bispa é por isso que você tem que passar o processo processo da lixa processo do facão processo processo do esmerilho eita eita ô glória eu já fui isso hoje sou arco na tua vida hoje sou arco na vida do senhor hoje a bispa é arco aleluia hoje nós somos arco Deus o Espírito Santo é o arqueiro glória hoje eu e a bispa a gente fica aqui só que o arqueiro vai fazer isso e tem uma coisa tem que puxar dá energia isso aqui olha a energia e o processo dói só que Jesus falou assim vinde primeiro não é que vai tem que vim vinde a mim vinde aonde só o arco consegue trazer você no coração na intimidade com Jeová o arco é o que consegue fazer você orar jejuar pra ter intimidade com o arqueiro cada raça pega no teu pé pega no teu no teu no de vocês aqui eita glória vem pra teologia por isso que eu fico bravo quando vocês não vem pra teologia não vem orar vamos vem pra ter intimidade pro arqueiro escolher você na aljava tá todo mundo na aljava na aljava mas só quem tá no coração que o arqueiro vai escolher primeiro e cadê o arqueiro glória 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 a aljava estão descendo aqui darás que uriana lamás é difícil ser o emprego é difícil ser o emprego lamante o mar presbítero o mar os missionários evangelistas sérios evangelistas jovens evangelistas fábio diácono cai tá doendo né diácono diácono calianda diácono diácono leila diácono 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 zenito diácono diácono sandrinha diácono alto diácono alto missionário itamar evangelista viviano pastor raimundo pastor renato evangelista huerto augusto diácono isaels é difícil ser o emprego mas flecha a flecha é arma de guerra tem que aguentar a guerra gravito quebra mas flecha não flecha na aljava estava pronta quando a flecha está na aljava é porque está pronto mas quem decide tirar a flecha da aljava é o arqueiro vocês estão prontos mas quem decide tirar a flecha da aljava é Deus ah porque eu não fui consagrado consagração é promoção é convocação gente porque o bispo não me consagrou consagração não é promoção é convocação é chamado quem escolhe é ele muitos são chamados poucos são escolhidos salmo 127 para terminar salmo 127 a parte 4 todos acharam diz assim como flechas na mão de um homem poderoso assim são os filhos da mocidade vem aventurado o homem que enche deles a sua aljava não serão confundidos mas falarão com seus inimigos a porta volta para o 4 o número 4 como flechas na mão de um homem poderoso assim são os filhos da mocidade primeiro primeiro a flecha você puxa e vai para o coração vinde a mim não é vai primeiro vinde ciente do coração de Jesus ciente do Espírito Santo aleluia traga traga seu filho para perto do coração do arqueiro e para perto do seu coração traga seus discípulos seus obreiros para perto do coração de Cristo e para perto do seu coração traga os membros para perto do coração de Cristo e para perto do seu coração Terceiro Concentração no alvo Concentração No alvo É tudo ou tudo Você está numa idade que você não pode errar mais Você não pode brincar mais Você já zoou Você já fez o que tinha que fazer Chega Não dá mais A maioria de nós não dá mais para errar Só tem uma flecha Quem está comigo Quarto Tem que ter força Para alcançar Força Para lançar a flecha Força Tem muito pai Que está sem responsabilidade Para os seus filhos E a flecha Você está sem responsabilidade Para lançar seus filhos Sem responsabilidade Para prepará-los Para esse mundo Vai chegar a hora que você vai ter que lançar eles para longe E eles não vão depender mais de você Glória 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 Vai chegar a hora que vamos abrir congregações Vocês vão ter que caminhar sozinhos Domingo a domingo Quem vai pregar vocês lá Não vai ter mais erro Quem está comigo aí Se prepara Vocês estão entendendo isso? Isso aqui é sério Esquinto Coração de guerreiro Tem que ter coração de guerreiro Para não desistir Na hora da caça Caçar aquilo que você quer Caçar aquilo que você deseja Teu sonho Teu objetivo Tua meta Tem que ser guerreiro Um índio Lá no Amazonas Lá no Pará Lá em aquela região Se não trouxer a caça Se não for guerreiro Não traz comida Por isso que a palavra diz Caça Você vai no mercado Você compra Está na prateleira Mas caça É tudo Tudo Vocês estão entendendo? Flecha Na mão do arqueiro O diabo pode vir de fuzil De canhão Mas Você é flecha Na mão do Deus vivo Você vai muito longe Porque quem está mirando Você é Ele Quem vai te usar Para alcançar É Ele É Deus Se coloca de pé O Caxé da Cândara Masturiana Lamas Onde muitos Não conseguiram entrar Você vai pisar Onde você nunca imaginou Você vai chegar Onde você nunca pensou Você vai ver O que você nunca imaginou Ver Scary fast You can't Uma nova unção Descendo aqui O arqueiro Está tirando muita gente Do chão Nessa noite O arqueiro Está resgatando Muita gente Aqui Clemante O navar Amás Clemante O navio For Que navio As tupe Fácia Remante O nupi Te As Pegas Essa palavra Está sendo Uma profecia Para você Flecha É uma arma De longo alcance Você vai alcançar Longe Se prepara Tu vai muito longe Se você crer Nessa palavra Se você crer Nessa palavra Se você crer Nessa palavra Se você crer Nessa palavra